Todos os públicos. Programa Agro Sertão. Oferecimento. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Secretaria de Agricultura da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte. Ceridó Rações. Queijeira Galego da Serra. Laticínio Capril Buchada. Rede Mais Venâncio. Isailton Azevedo, consultorias agropecuárias. E Queijeira JC Caicó. Queijeira Felizara. Muito bom dia, bom dia para você, meu amigo, bom dia para você, minha amiga, que a partir de agora assiste o nosso programa Agro Sertão, o seu programa de informações do mundo agro do Rio Grande do Norte. Um forte abraço, bem especial para você que está em casa agora assistindo a esse programa. Nós estamos aí nesse período junino e o Agro Sertão hoje vai trazer, sim, assuntos importantes relacionados ao período junino aqui dentro do programa de hoje, tá bom? Pessoal, agradecendo a cada um de vocês, você pode também nos acompanhar nas nossas plataformas digitais, nosso canal do YouTube do Agro Sertão, isso mesmo, e também seguir o nosso Instagram, arroba Agro Sertão Oficial, e ver todos os bastidores que nós estamos aqui no nosso programa de hoje, aqui na SIDS TV. E você já confere os destaques do que preparamos para o programa de hoje, confira! E no programa Agro Sertão de hoje, vamos mostrar alunos do povoado São Sebastião, município de Currais Novos, aprendem a cultivar hortaliças agroecológica. Eu estou aprendendo muitas coisas das frutas, a gente está trabalhando muitas coisas, então eu estou gostando. Vamos mostrar também a comercialização de uma feira realizada no centro de Currais Novos com os produtos agroecológicos. Aí foi que eu comecei a colher também, a plantar, a regar, porque eu não sabia nem o que era fazer. E também aprendi a comer mais verdura do que besteiras. Senar realiza assistência técnica e gerencial em Serra Negra do Norte, região do Sanidó, e vem mudando a história de produtores rurais daquela região. Está sendo ótimo, porque aqui a gente está sabendo o que ele está gastando por mês, por ano. É bom, eu acho bom, eu sempre gostei de mexer com essas coisas também, junto com ele. Homem deixa a vida movimentada da cidade para investir na irrigação em Serra Caiada. Da batata é só ajeitar a terra, né? Passar, colocar o enxergue ligado, que é o estrumo. Aí, se quiser colocar ele em cima da planta, coloque. Se não quiser, pode botar ele no solo, traçar ele e depois botar o adubo. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar no programa Agro Sertão de hoje, que está só começando. Já deu para perceber que o nosso programa de hoje está recheado de informações do mundo agro para você, meu amigo, e para você, minha amiga. Muito obrigado a cada um de vocês que estão, nesse momento, assistindo esse programa, né? Que traz sempre as informações do setor rural aqui dentro da nossa programação da CIDES TV, o programa Agro Sertão, tá bom? Pessoal, vamos trazer agora já informações aqui para vocês que estão em casa nos acompanhando. Alunos do povoado São Sebastião aprendem a cultivar hortaliças agroecológicas no quintal da escola. Confira. Alunos de uma escola na comunidade de São Sebastião, localizada no município de Currais Novos, estão aprendendo a cultivar hortaliças no quintal da escola. Para a professora Maria Albineide, é um momento oportuno para as crianças terem esse contato com as plantas, já que elas moram na zona rural e são filhos de agricultores. A objetividade dessa escola é trabalhar várias séries, né? Eu trabalho do primeiro, do segundo ano, esse ano, ao quinto ano. Então, eles têm um currículo voltado para a questão ambiental, né? A questão do campo, onde eles próprios vivem, né? E nós temos crianças que moram aqui no povoado, que vocês vão ver aí, que é um sítio, mas é um pouco urbanizado, né? É diferente de outros sítios, que onde só tem casas distantes umas das outras. Mas também temos crianças que vêm de outras localidades que são do sítio mesmo, né? E os pais deles trabalham na agricultura. Esse projeto, ele vem enriquecer muito a minha prática, a prática em geral da pedagógica, porque eles estão no campo, né? Eles estão tendo conteúdos relacionados à planta, o cultivo, o solo, né? O sol também, né? Que a gente está tendo muitas aulas sobre a questão da contribuição do sol, da água em si, porque, como o nosso povoado, nós temos problema na questão de água, eles estão tendo a compreensão que eles precisam também chegar em casa e dizer ao pai que não pode deixar a torneira ligada, porque é questão de despediço. Então, eu trabalhei isso antes, quando ele me convidou para fazer parte desse projeto, eu já fui trabalhando isso antes, a questão da água. E eu fui pedir um tempo para ele, para a gente ter esse trabalho, né? De conscientização. Em seguida, a gente veio trabalhar a questão da planta em si e hoje nós estamos trabalhando com a questão da alimentação saudável, né? Que alia a horta com os alimentos orgânicos e a função também desse projeto é fixar o homem no campo, né? Fazer com que eles compreendam que eles precisam de estar no campo, né? Mesmo que a gente saiba que hoje a agricultura está bem sofrida, mas eles têm outras opções de trabalhar no campo, como eu digo a eles. A questão da pecuária, a questão do veterinário, né? A formação veterinária e a função também do agrônomo. Então, tudo isso a gente trabalha junto com eles. Projeto e parceria com a Associação dos Produtores Rurais da Comunidade e o presidente José Alves Pontes fala da importância para os alunos e os moradores da comunidade. E nosso intuito é mostrar os produtos que a gente produz aqui para desenvolver mais aqui a nossa comunidade e mostrar o nosso potencial. A gente hoje tem o coentro, tem o alface, tem a ruca, a cenoura, a beterraba, tem o maracujá também, né? Tomate. Todos esses produtos a gente hoje produz aqui e estamos querendo embranjir aí para outras comunidades, para outras cidades e levar esse projeto também para outras comunidades. E nosso maior intuito é fazer um produto agroecológico, sabe? Para ver se a gente consegue tirar agrotóxicos das nossas comunidades. É, vai gerar renda, né? Para os produtores que hoje a gente tem dificuldade de botar nosso produto no mercado, às vezes até por falta de oportunidade de transporte, de alguma coisa. A gente quer mostrar nessa feira os produtos que nós temos para a gente conseguir apoio, para a gente levar nossos produtos às feiras de cidades vizinhas para gerar mais emprego e renda aqui para a nossa comunidade. É, a gente tem vários apoiadores, como a gente tem o Sebrae e hoje a Cozerne, Neo Energia, né? Também está apoiando a gente. Sem eles, quer dizer, sem eles, sem outros apoiadores, a gente não tem como a gente ir à frente, que depende muito de verbas financeiras, né? Os alunos, após o momento nas hortas, voltam para a sala de aula, mas a alegria deles é levar os produtos que eles mesmos cultivam para casa. Eu estou aprendendo muitas coisas das frutas e a gente está trabalhando muitas coisas, então eu estou gostando para mim poder desenvolver a questão das frutas, né? Das legumes, dessas hortas. Quando eu chego em casa, eu vou ajudar meu pai no roçado. Eu levo para meu pai plantar também lá em casa e ele também gosta muito de plantar. Eu aprendi a não queimar plantas, que eu tinha o costume de queimar. Aí eu disse ao meu pai que ele gostava de queimar também, eu disse que não podia. Além de levar os produtos para casa, na comunidade tem uma pequena fábrica de tempero caseiro, que as mulheres usam as hortaliças para fazer alguns produtos para vender e manter a associação. A importância desse projeto se dá quando a gente está gerando renda para o grupo de mulheres da nossa comunidade para ter um sustento e ajudar na renda familiar, complementar junto já com outras atividades que o grupo de mulheres faz aqui no povoado, certo? Estamos sempre vendendo em feiras, estamos começando a comercializar em alguns mercados e é um produto que é feito com uma qualidade, produtos bons, é tudo agroecológico, muito bem preparado pelo nosso grupo, uma cozinha toda preparada, toda equipada, com o que a água é mais necessária. Foram recursos de penas pecuniares que a gente fez esse projeto e que foi aprovado e nós estamos tocando aí. Algumas dificuldades, mas aos poucos nós estamos conseguindo alavantar e com fé em Deus a gente vai chegar bem longe ainda. E vamos gerar muita renda para a nossa comunidade. São iniciativas como essa que faz aí os alunos, a nova criançada que está chegando aí se envolver no mundo do campo e aqui a gente mostrando sempre para você. Nós temos agora uma matéria, esses mesmos alunos, essa mesma escola, a mesma comunidade realizou uma feira de produtos agroecológicos aqui no centro da cidade de Currais Novos. Confira. A unidade escolar Manuel Osório, do povoado São Sebastião, e a Associação de Produtores Rurais da Comunidade realizaram na manhã desta quinta-feira, na Praça Cristo Rei, uma feira de produtos agroecológicos. As crianças apresentaram e comercializaram os produtos, além de contribuírem para a promoção de hábitos saudáveis. Os produtos comercializados são resultado de um projeto que vem sendo realizado na escola há dois meses, com o objetivo de promover nas crianças a conscientização sobre a importância de preservar o meio ambiente e também de promover uma alimentação saudável e sustentável. A iniciativa partiu de Zezil, o presidente da Associação de Produtores da Comunidade. Eu tive a ideia, primeiro, com os adultos lá, que eu vi eles trabalhando com muito agrotóxico. Minha preocupação de tirar esse agrotóxico dos plantios lá, aí levei esse projeto para a comunidade. Mas os adultos não acreditaram, mas eu não desistia e tive uma ideia de levar para o colégio. As professoras aceitaram, abraçaram esse projeto. Hoje estamos trabalhando lá, estamos tendo hoje o primeiro resultado, nosso primeiro filho, se diz assim, produto 100%, sem produto químico, sem nenhum tipo de agrotóxico. A professora destacou aspectos importantes para desenvolver a aprendizagem das crianças que assumem o protagonismo em todas as fases do projeto. As crianças vão para o muro da escola, que é bem amplo, e lá eles aprendem a cultivar o solo, a preparar os canteiros, que nós chamamos de leirões, e ali eles começam a produzir. Eles vão para a prática, eles produzem, preparam os leirões, eles vão regando, adubando, tudo de acordo com os ensinamentos do instrutor. Ingrid, de apenas 10 anos, conta o que aprendeu sobre os produtos agrícolas, desde o plantio até a chegada do alimento saudável na mesa de sua casa. Eu já estava me interessando já, eu fui e comecei. Aí foi eu comecei a colher também, a plantar, a regar, porque eu não sabia nem o que era fazer. E também aprendi a comer mais verdura do que besteiras. O produtor orgânico e também professor Shaolin, responsável pelas aulas, falou emocionado sobre o projeto educativo, uma semente plantada que começa a dar os frutos. E é gratificante, né? Você ver uma criança aprendendo, levando para casa, ensinando aos pais, que lá a produção é com muita química, muito agrotóxico. O plantio de tomate tem muito veneno, o plantio de pimentão tem muito veneno. E a criança levar para o pai e mostrar ao pai que pode produzir sem usar nenhum tipo de agrotóxico, isso é muito gratificante. Eu me emocionei em ouvir ela falando, porque eu vi que meu pai fez isso comigo. Eu era um renegado, o renegado da família era eu, né? E hoje a gente vê a criança aprendendo isso e tendo gosto disso aí. Levando para casa, mostrando às pessoas que pode se produzir sem veneno, né? Para dar uma boa alimentação a todos, de curras novos e ciclo vizinhos. É muito gratificante, é muito bom. Que bom, né? Ver aí o desenvolvimento, as crianças produzindo no campo e vendendo na cidade. Na realidade, tudo isso é agronegócio, né? Existem pessoas querendo fazer barreiras de divisão de agricultura familiar e agronegócio. No final, tudo se envolve no agronegócio, porque é a venda dos produtos que é produzido lá no campo. E aqui a gente mostra. Agradecendo a nossa amiga e companheira, a Ana Paula, pela matéria, o complemento dessa matéria, dos produtos sendo vendidos aqui no centro da cidade de Currais Novos, tá bom? Pessoal, vou falar agora aqui para vocês um recado muito especial que vem lá da Rede Mais Vinácio. Confira. Chegou o Cash Mais, o cashback do bom vizinho. Vá até a loja de aplicativos do seu celular, faça seu cadastro e compre através dele. Quanto mais você compra, mais recebe de volta parte do seu dinheiro. E mais, além disso, só no aplicativo você encontra promoções exclusivas. Eu falei exclusivas. Cash Mais, o cashback do bom vizinho. Perfeito para quem quer economizar e encher o carrinho. Olha aí, a Rede Mais sempre trazendo aí promoções e ofertas no final de semana. E hoje a Rede Mais preparou uma mesa especial de comidas típicas. Então aqui a gente no estúdio aqui agradecendo aí, especial aí a Rede Mais Vinácio, o meu filho, todos os seus colaboradores, né? Essa mesa aí com pamonha, canjica, bolo. Então vai ser aqui um momento muito especial para a gente poder comemorar esse dia aí de São João aqui junto com você que está em casa nos acompanhando. Muito obrigado a todos vocês que estão aí assistindo o nosso programa. Pessoal, antes de eu ir para o intervalo, eu quero trazer aqui um recado sobre a distribuição dos produtos dos queijos da Queijeira Galego da Serra e JC Caicó. Quem é aqui parceiro do nosso programa, se você quer encomendar esses queijos que são premiados no Brasil, em concursos aqui no Brasil, eles são parceiro aqui do nosso programa Agro Sertão. Então aqui em Currais Novos terá um distribuidor desses queijos, isso mesmo. O telefone está aí na tela para que você possa entrar em contato e fazer o seu pedido. Como é que funciona? Na terça ou na quarta-feira esses pedidos serão entregues, né? Você faz o pedido, reserva, faz o seu pedido e os queijos aí do Galego da Serra e JC Caicó, essas queijeiras que são parceiro aqui. Em breve nós teremos aí o Capril Buchada também fazendo essa distribuição aqui em Currais Novos. Então um momento muito especial para que você possa provar com preço justo os produtos que são premiados aí em todo o Brasil e até aí o Galego que participou de eventos na França. Então esses são um verdadeiro queijo, é fabricado aí do modelo artesanal, isso mesmo. O jeito aí que os seus avós ensinaram aí para vocês, tá bom? Pessoal, nosso programa vai seguindo, agora nós vamos para o nosso intervalo comercial. Confira. O programa Agro Sertão tem o apoio de Isailto Azevedo, consultorias agropecuárias. Quer investir na sua propriedade e não sabe por onde começar? Chama Isailto Azevedo que ele te ajuda desde a elaboração, aprovação e execução do projeto agropecuário. Evoluir no campo é não ter medo de investir no que mais cresce no Brasil, que é o agronegócio. Isailto, consultorias agropecuárias. Contato 849-8881-1056. Laticínio Capril Buxada, excelência em qualidade e sabor. Com um mix de produtos feito com leite de cabra e a manteiga delícia de cabrita que foi premiada como o sexto produto lácteo melhor do mundo no Mundial de Queijos em São Paulo. Capril Buxada, localizado no município de Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Contato 849-9910-3434. Na Seridor Rações, você encontra tudo o que o homem do campo precisa para auxiliar em suas atividades agrícolas. Rações, equipamentos, utensílios e tudo para o produtor rural. Seridor Rações, localizada na Avenida Silvio Bezerra de Melo, 460 Corraiz Novos, Rio Grande do Norte. Contato 849-3431-1824. Seridor Rações. E nós já estamos de volta, estamos recebendo aqui a quadrilha. Vamos começar no clima de São João. Daqui a pouco a gente apresenta os meninos aqui. Mas já vamos começar aqui nossas comemorações ao São João. São João é festa brasileira, espalhada por todos os lugares. Principalmente no Nordeste a brincadeira acontece bem nos campos e cidades. No terreiro queima e brilha a fogueira, vem o chachado, forró, chote e baião. Tem canje, camilho assado e pamonha, festa, junina, atônio, Pedro e João. A história diz de França e Portugal, veio a quadrilha, dança nobre de salão. Ana, vantua, na rie, xis de dama e balance. Nos salões palacianos, aos terreiros de terra batida, do período colonial. Aos tempos modernos de hoje, o povo vem desenvolvendo. E transformando a festa, é o ciclo junino. É cultura secular que manifesta. É bom participar. Vamos dançar. A quadrilha animada. É festa popular. As cores nas ruas vão nos envolver. Nesse forral só vai dar eu e você. Se apronta que já vai começar a nossa festa. Não tem hora pra terminar. Se apronta que já vai começar a nossa festa. Não tem hora pra terminar. Ser quadrilha vem do coração. É para todos, se democratizou. Hoje, dança do povo, muita emoção. É cultura popular que encantou. No Nordeste, a quadrilha estilizada. Tomou conta de toda a região. A grande festa dá espaço pra Matuta. Importante pela sua tradição. As nossas praças, ruas e avenidas. Essa cultura de grande expressão. Alegremente, todo mundo canta e dança pra valer. Alegremente, todo mundo canta e dança pra valer. Dos salões palacianos. Aos terrenos de terra batida. Do período colonial. Aos tempos modernos de hoje. O povo vem desenvolvendo. E transformando a festa. É o ciclo junho. É cultura secular que manifesta. É bom participar. Vamos dançar. A quadrilha animada. É festa popular. As cores das ruas vão nos envolver. Nesse forral só vai dar eu e você. Se apronta que já vai começar a nossa festa. Não tem hora pra terminar. Se apronta que já vai começar a nossa festa. Não tem hora pra terminar. Que bom, gente. Alunos da escola Trindade Campello, lá do bairro Silvio Bezerra de Melo. A gente está agradecendo aqui. Vou apresentar aqui o pessoal aqui, né? Que estão aqui. Fica aqui. Vamos pegar aqui. Vamos conversar aqui com o pessoal que estão aqui. Alunos. Seu nome, meu amigo? Raimundo Jorge. Raimundo Jorge. O seu? Maria Eloísa. Maria Eloísa. João Guilherme. João Guilherme e? Nama Cristina. Eu vou chamar aqui Magda pra vir aqui no nosso programa, né? Pra falar um pouco sobre... Eu vejo que o colégio, né? A frente dos seus professores, gestores, está sempre à frente, né? Trazendo a cultura, permanecendo essa cultura. Não é isso, Magda? Bom dia. Bom dia, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento, né? É com muita alegria que a gente... Nós estamos aqui com dois casais da nossa quadrilha no ano de 2023. E como é que foi as preparativas da sua quadrilha esse ano? Participaram de eventos? Como foi, Magda? É sempre a gente dá prioridade no mês de junho à participação da nossa escola no Forro Novos, né? E este ano nós participamos em todas as atividades que foram ofertadas durante o evento, né? Participamos com a quadrilha, uma apresentação especial, porque não tiveram outras pra concorrer. E a gente abriu as noites principais das quadrilhas. Na Corrida da Fogueira, né? 92 crianças e jovens e adolescentes participaram. E teve uma participação especial com as crianças pequenas. Foi isso. E é isso. O colégio sempre buscando vocês, sempre buscando manter essa tradição. Como é que é feito esse trabalho lá no colégio? É que toda a preparação vem de lá, né? Sim. Nós trabalhamos com vários projetos na escola, ligado ao pedagógico, né? Trabalha o pedagógico e também as ações dentro de cada projeto. Nós temos o atletismo, nós temos a polícia mirim, temos o teatro, né? Que é quase diário, que eles participam, ensaiam e convivemos durante tudo isso, né? Eu queria agradecer, né, a sua presença aqui, ter disponibilizado aí no sábado, né, os meninos aí pra vir fazer esse nosso programa aqui. Muito obrigado, viu, Mag? É com muita alegria, né, que a gente agradece pela oportunidade de estar participando e mostrando um pouco do trabalho do bairro Silvio Bezerra, da escola municipal professora Trindade Campeira. Ok, muito obrigado. Pessoal, vou trazer agora aqui, ainda vai ter forró, vai ter quadrilha aqui dentro do nosso programa, mas eu quero trazer agora o veterinário Responde aqui dentro do programa Agro Sertão. Veterinário Responde. Tudo bem, pessoal? A pergunta hoje vem da Isabel Moraes. Ela pergunta qual é o horário pra raçoamento, pra alimentação das matrizes? E aí, antes, vamos falar o seguinte, hoje existem diversos modelos de produção, uns mais intensivos, outros mais extensivos. No geral, na produção de leite, você tem modelos intensivos e semi-intensivos. No modelo intensivo, você vai ter o animal o dia todo sendo alimentado, basicamente, ou alimentando, sendo alimentado ou dando leite. No modelo semi-intensivo, você vai ter parte do dia o animal no pasto, parte do dia o animal vindo pra o estábulo, onde será alimentado. Neste caso, preconizamos a alimentação posterior às ordenhas, uma, duas ou três ordenhas, também dependendo do modelo da propriedade. Por que isso? Pra prevenir um outro problema, chamado mastite. Durante a ordenha, o esfíncter do teto, o bico do peito, ele é estimulado, ele abre e essa abertura pode ser porta de entrada pra diversos patógenos, agentes que causam doenças. Pra prevenir, alimentamos pós a ordenha, até duas horas após a ordenha, esse esfíncter vai estar completamente fechado. E isso aí vai auxiliar. Então, melhorar pra alimentar matrises em lactação, é posterior às ordenhas. Por hoje é só, e forte abraço. Veterinário Responde Veterinário Responde com o Dr. Carlos Magno, trazendo sempre informações pra vocês que estão em casa nos acompanhando. Você que gosta de assistir um programa que é 100% rural, trazendo as informações do mundo agro, da nossa região seridó, do nosso estado do Rio Grande do Norte. Pessoal, daqui a pouquinho, nós estaremos aqui trazendo a Adriana Lucena, consultora de alimentos artesanais, e também a Cassiane Souza, que é analista técnica do SEBRAE, pra falar de assuntos que é importante pra nossa região do seridó, principalmente da cadeia produtiva do leite. Por que que o nosso programa sempre traz aqui pra vocês informações sobre a bovinocultura? Porque é o forte da nossa região. A bovinocultura leiteira é o forte do nosso estado, mas aqui no seridó está a maior bacia leiteira do estado. Bom, nós vamos trazer agora aqui dentro do nosso programa, trazendo aqui pra você, Serra Negra do Norte, assistência técnica e gerencial do SENAR, tem mudado a história de produtores rurais daquele município. Confira. Uma propriedade localizada no município de Serra Negra do Norte, região seridó do RN, a família de Ubirajara Araújo Maris está evoluindo após a chegada da assistência técnica e gerencial do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O trabalho tem evoluído bastante. A família começa a lidar bem cedo aqui na propriedade de Angicos. A esposa de seu Ubirajara aprendeu a notar tudo direitinho, o que é produzido e investido aqui na fazenda. Tá sendo ótimo, porque aqui a gente tá sabendo o que ele tá gastando por mês, por ano. É bom, eu acho bom. Eu sempre gostei de mexer com essas coisas também junto com ele. Eu acho bom. As vacas, quando entram no cio, aí eu anoto, aí às vezes ela anda de novo, novamente no cio, aí a gente tem que apagar e botar de novo a ração, o leite. Aí quando é no final de semana, eu é quem faço a conta do leite, aí sumo todinho e digo a ele quanto é que deu no final de semana. Você tem observado que ele tá tudo certo? É, tudo certo. Não sabe o que tem de lucro, o que tem de despesas? Sabemos sim. Também mostra com alegria o seu galinheiro, criação de postura e corte. Aqui as minhas galinhas pra produção de ouro. Aí quando elas já estão descartadas, aí eu vendo. Aí ali dentro do galpão já tem uns filhotes já, uns dois meses mais ou menos. Aí quando elas choca, eu boto naquele chiquete pra tirar o choco, pra começar a produzir novamente. E elas executam uma ração de hipofúria. E as minhas menores eu boto no mesmo, de grande. E eu adoro criar. Porque eu acho que quem mora no cinto deve criar, né? Porque se você mora no cinto e se você não criar, não vale a pena, né? Aqui eu ajudo a ubirajar em tudo. Eu ajudo a tirar os erros de vaca, mais erros. Eu ajudo a dar remédio à vaca. Se precisar pastorar a vaca com ele, eu vou. Eu cuido de ovelha, eu cuido de porco. De tudo, você faz um pouquinho. Melhorou, melhorou 80%. Que antes não tinha, a gente não tinha atendimento, não tinha acompanhamento de veterinário. Só envolvendo, só aumentando as coisas, melhorando. Aumentou a criação, a gente faz conta do leite, o que está agachando por semana, o que está apurado, né? E ela quem não, também. Eles recebem a visita do técnico de campo e o médico veterinário, que vem à propriedade fazer o controle de sanidade dos animais. Aqui no município de Serra Negra, nós fazemos esse trabalho com os produtores de leite, portanto cadeia aqui no município. E daí tentamos atender as demandas que surgem do campo. Chegam até a federação, onde é muito sensível para tentar sanar essas situações. Temos o técnico de campo, que está mensalmente realizando a visita a esses produtores. Ele faz o levantamento dessas demandas. E o que acabamos de fazer foi na parte do manejo reprodutivo, né? Onde identificamos não só aquelas fêmeas prenhas, como também animais vazios, né? E pudemos auxiliar nele para que essa vaca venha a emprear. Sabemos que na cadeia da bornoctura de leite, o importante é que a vaca esteja prenhada. É a garantia de uma futura lactação. O Senar tem um papel fundamental na assistência técnica da bovinocultura leiteira do Seridó, promovendo o crescimento na produção. A região do Seridó, por si só, ela parece que tem algo que é nato, né? No produtor rural aqui, trabalhar com leite. Ele não só trabalha no curral, como ele trabalha com os derivados do leite. E o Senar vem justamente no intuito de somar, somar no conhecimento empírico do pessoal dessa região, com conhecimento técnico. Como eu já falei, disponibilizamos um técnico para fazer o acompanhamento mensal, seja ele um técnico agrícola, um zootecnista, um médico veterinário, um engenheiro agrônico. Temos toda essa cadeia de profissionais que estão aqui para somar esforços com essa cadeia que é tão importante para o Seridó, nessa região do nosso estado. Não só o Seridó, como todo o território que compreende a parte semiárida do Rio Grande do Norte. O manejo alimentar e a sanidade do rebanho é os cuidados primordiais que a assistência técnica e gerencial do Senar vem trabalhando nas propriedades assistidas. O trabalho da gente aqui, basicamente, é tentar melhorar o que já existe na propriedade, fazendo a introdução de algumas inovações tecnológicas e também tentando avançar na parte administrativa da propriedade, que foi uma demanda que surgiu e esse programa do Senar faz esse diferencial da parte técnica e a parte gerencial. A gente trabalha na questão do levantamento de receitas e despesas, além de cuidar da parte nutricional, da parte de sanidade do rebanho e outras demandas que podem aparecer na propriedade. Cada propriedade é atendida individualmente, recebendo uma visita mensal e a gente tem o apoio de outros profissionais e quando acontece uma situação onde eu não estou capacitado para atender aquela demanda, a gente solicita outros profissionais, como veterinários ou tecnistas e outras pessoas que possam auxiliar nessa demanda existente. Ver o Nordeste evoluindo e crescendo em suas atividades primárias é enxergar um futuro de desenvolvimento para o setor rural. Com essa assistência que a gente recebe, é muito bom aqui, muita orienta a pessoa, né, como é que faz as coisas. Acaba cada vez mais aprendendo, né, notação de vaca, de ração. E a minha ração aqui eu botava assim, quantidade, quase 100 milímetros, né. A vaca dando aí 12 litros de leite, 14 litros, 15 litros, é uma ração. Aí a vaca que dava menos leite, era quase a mesma ração. E aí a gente está aprendendo, né. Passou a ficar mais organizado e até as contas, né, foram batendo mais. A questão de prejuízo que a gente foi vendo, aonde estava gastando mais, aonde ia tendo lucros. O Senar foi bastante ajuda para a gente, muita ajuda. Chegou numa hora certa. Então valeu a pena? Com certeza, valeu muito a pena. Viva o Agro Nordeste 3! Tá aí, nós estivemos lá em Serra Negra do Norte, trazendo aí, né, essa história, né, de famílias que têm evoluído, né, dentro da cadeia produtiva, principalmente do leite. Pessoal, vamos trazer agora aqui o nosso Dica Rural, aqui no programa Agro Sertão, com o engenheiro agrônomo Moade Vieira. Confira! Bom dia, Deilton, e a todos que assistem o programa Agro Sertão. A Dica Rural de hoje, iremos responder a pergunta de vários produtores em relação ao aparecimento de verrugas na folha da mandioca. Bom dia, estamos aqui nessa área de roça, de mandioca, e aqui essa planta já apresenta uma infestação de verrugas. Isso é causado por uma praga ou inseto, chamada de mosca das galhas. As galhas, conhecidas como verrugas, elas podem apresentar coloração amarela, verde e vermelha, como podemos identificar aqui nessa planta. Esse sintoma aparece mais nas folhas mais jovens da planta, e isso é ocasionado por uma defesa do sistema fisiológico da planta, que ocorre a formação dessas verrugas. O que podemos orientar o produtor é que essa praga, ela não causa grande dano econômico para sua produção. O que pode ocorrer é um atraso no crescimento vegetativo se a infestação dessa praga for maior do que o desejado. Mas se trata de uma praga classificada como secundária. Então, medida de controle é o produtor fazer um bom monitoramento em suas áreas, escolher uma maniva satia, e após uma grande infestação, ao colher essa área, fazer uma rotação de culturas com outras culturas que não sejam da mesma família da mandioca. Muito obrigado aí, Almohade Vieira, Engenheiro Agrônomo, Corraio Novense, parceiro aqui do nosso programa, sempre trazendo dicas importantes para vocês que estão nos assistindo. Pessoal, já estamos aqui sentados, estou recebendo aqui a Adriana Lucena, que é consultora de alimentos artesanais e consultora do Sebrae RN, e a Cassiane, que já é sócia nossa aqui do programa Agro Sertão, está de volta para trazer novidades, né, hoje sobre o festival de queijo quente que vai acontecer aqui no Ceridor. Já, já ela vai falar aqui para a gente. Adriana, seja bem-vinda, até que fim você vê o nosso programa aqui, eu fico muito feliz com a sua vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite, é uma honra minha. Cassiane, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui. Obrigado, Deilta, obrigado a você que acompanha o Agro Sertão, e hoje a gente vai falar de novo sobre os nossos queijos do Rio Grande do Norte, e o nosso grande evento que é o Festival do Queijo Quente. Pessoal, a Adriana Lucena tem uma importância grande dentro do setor queijeiro do nosso Brasil, dizer assim, porque a Adriana tem, junto com outros profissionais, uma luta, encabeçada, uma luta sobre os queijos artesanais, mantendo a nossa tradição, e hoje eu queria trazer aqui ela aqui ao nosso programa, principalmente para falar um pouco sobre os queijos artesanais, principalmente aqui da região do Ceridor. É emocionante até falar dos queijos tradicionais do Ceridor, porque durante muito tempo isso foi esquecido. Se falava de tradição de muitas coisas, mas não da tradição alimentar, e o queijo é a grande representatividade, tanto o queijo de coalho quanto o queijo de manteiga, dessa cultura alimentar que faz parte da identidade do povo do Ceridor. A gente nunca entende que o alimento é o elo central, de representatividade da cultura. A gente fala da música, de todas as artes, mas nunca da alimentação. Mas a primeira forma de arte e de identidade de um povo é o seu alimento. E o queijo é essa marca registrada do Ceridor, tanto que se tem no sudeste e no sul do Brasil, ainda a ideia de que queijo de coalho e queijo de manteiga, de qualidade, de referência, é o queijo do Ceridor. Que bom, né? Que esse ano a gente percebe também que o Sebrae, junto com os profissionais, junto com a Adriana e entre outros profissionais, tem trazido essa luta para que possa legalizar as queijeiras, que possa fazer um produto que possa chegar em todos os locais do país, não é isso? Isso mesmo, Adé Hilton. E a importância do consumidor para esse trabalho é um grande parceiro nosso. Você que consome os queijos do Rio Grande do Norte, o queijo de manteiga, o queijo de coalho, você é um grande parceiro dessa luta, é um guardião da nossa cultura e é por isso que a gente criou o Festival do Queijo Quente, que é um evento de educação para que as pessoas consigam relembrar o que se viveu antigamente, a história do queijo, como isso veio nas suas famílias e, principalmente, como a gente pode preservar toda essa nossa tradição, a nossa cultura. Adriana, sempre eu passei a entender, quando comecei a acompanhar o setor queijeiro aqui do nosso Estado, através de vocês, e, Adriana, sempre passando, que o queijo, cada queijo é uma identidade, é a história de uma família, é a história de uma fazenda, então, é importante a gente passar a entender melhor esse setor, não é isso, Adriana? Com certeza. Tem um ditado português que diz que é o queijo que faz o queijeiro e não o contrário. Então, a arte do queijo e a relação do queijo e do queijeiro com o queijo é diária, porque todo dia o queijo é diferente. Todo dia o queijo artesanal se comporta e é trabalhado de uma forma diferente. Não existe uma fórmula e uma receita mágica, como uma receita de bolo, para se fazer um queijo artesanal. Então, o queijo artesanal nosso, português, mesmo sendo de coalho e de manteiga feito em outros estados, ele carrega também as suas características do terroir, do seu espaço físico e geográfico, do que aqui se planta, do clima, tudo. Pessoal, hoje nós trouxemos Adriana Lucena, que é Siane, mas para homenageá-las, nós temos depoimentos aqui dentro do nosso programa. Confira. Opa! Vim aqui para falar dessas duas pessoas muito importantes. Não só na trajetória, na vida, na caminhada do galeiro e da queijeira, mas sim no desenvolvimento do queijo, do ciritó. Falar de Adriana, me deixar até um pouco emocionado, por causa dos seus ensinamentos, da sua briga pelo queijo, da sua história, do seu envolvimento. Às vezes eu fico imaginando e me perguntando o que seria o queijo artesanal do ciritócio em Adriana Lucena. Isso não existia mais. Isso não existia mais. Eu sou a prova viva disso que eu voltei com a ajuda dela a resgatar e seguir em frente do queijo ciritócio, do queijo artesanal. Então, eu não tenho palavra para agradecer a você, Adriana, pelos seus ensinamentos, pela sua briga, pela sua garra e pela sua conquista. Lembra como eu falei lá na França, que a gente tinha muitas coisas ainda para vencer e a gente está vencendo. O queijo potiguar, o queijo ciritócio, o queijo de manteiga já deu longos passos, né? E o caminho é esse. Nesses concursos a gente já viu o tamanho da dimensão que o contíncipe já cresceu. E falar de quem? Que esse ano, a pessoa que está sempre disponível com essa garra, com essa coragem, com esse desempenho. Foi duas pessoas importantes que Deus botou, dois anjos do bem que Deus botou no mundo do queijo. Então, a palavra hoje é gratidão. O meu muito obrigado a vocês duas, duas mulheres guerreiras, duas mulheres de fibra, duas mulheres que estão sempre disponíveis a ajudar o ser humano. Cassiano e Adriana, meu muito obrigado por ter vocês como amiga, por ter vocês no mundo do queijo. Com essas duas pessoas no mundo do queijo, o queijo, o nome do queijo ciritócio, o nome do queijo de manteiga, o nome do queijo artesanal engrandece. Fica gigante. Muitíssimo, muitíssimo obrigado e meus parabéns a vocês duas. Show! Olá, Daílton Silva e vocês que acompanham o programa Agro Sertão. Com muita alegria, eu falo hoje de duas amigas que são duas pessoas muito especiais, sobretudo para o mundo dos queijos artesanais potiguar. Primeiro, Adriana Lucena, que tem nos ajudado, ajudado a toda a equipe do SEBRAE, juntamente com a equipe do deputado Hermano Moraes, na formatação da Lei Nivar do Melo, que foi a legislação que permitiu a gente trazer para a legalidade a produção artesanal de queijos aqui no nosso estado. E ela foi uma referência para todo o Brasil. E outra pessoa muito especial é a nossa amiga Cassiane Souza, do SEBRAE de Caicó, que tem sido uma guerreira, dando visibilidade a todas as iniciativas, lutando pela legalização de dezenas de queijeiras artesanais aqui do nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, vocês hoje aproveitem a presença delas duas aí no estúdio para conhecer cada vez mais sobre o universo dos queijos artesanais, sobre o que é produzir na legalidade, abrir espaço no mercado lá fora, no mercado formal. Isso tudo é extremamente importante. Um grande abraço para vocês, um bom programa e muito obrigado a você, Adriana, muito obrigado a você, Cassiane, pela luta cotidiana de cada uma de vocês nesse processo. Eu não posso deixar também de agradecer a nossa instituição, o SEBRAE do Rio Grande do Norte, por todos os esforços que, ao longo de mais de duas décadas, vêm trabalhando para que essa realidade que nós estamos vivendo hoje, a legalidade de a gente ter um fomento muito mais forte à questão do queijo artesanal, que ela possa acontecer. Nós estamos conseguindo contagiar, no bom sentido, muitas outras instituições que hoje enxergam o queijo artesanal como uma grande oportunidade de crescimento e de desenvolvimento econômico para o nosso estado do Potiguai e para todo o Brasil. Um forte abraço para vocês, um bom programa! Olá, bom dia, passando aqui para falar de uma pessoa muito especial que tem um papel importante aqui no nosso estado, do resgate da tradição alimentar, da cultura alimentar do nosso estado, da promoção dos produtos da sua universidade, dos produtos artesanais. Adriana, você faz a diferença na vida dos produtores aqui do Rio Grande do Norte, esses produtores de excelência que trabalham lutando pelo resgate da sua história e pela manutenção da tradição. Eu quero aqui, Adriana, do fundo do meu coração, agradecer por todo o seu trabalho e externar também todo o meu carinho e a gratidão por você ter feito a diferença não só na minha vida, mas na vida de muitos produtores. Eu lhe considero a mãe do coração e você sabe que eu sou seu fã e admiro demais esse ser incrível que você é. É sempre importante a gente poder homenagear as pessoas enquanto elas estão aqui e passar para você estar em casa. Nós estamos aqui recebendo emocionadas que já está aqui a nossa amiga Adriana Lucena, aqui a Siane, e hoje nós trouxemos vocês aqui foi para homenageá-las, né? Porque de queijo a gente sempre está falando, falando do queijo, essa identidade que tem de vocês. Então, queria deixar as suas palavras e os agradecimentos àqueles que se prontificaram. Escolhi um queijeiro, porque se a gente abrir aqui, seria três horas de programa dos queijeiros agradecendo, viu? Adriana. Tá difícil falar, né? Chorona, todo mundo sabe o que eu sou. E eu me emociono, às vezes, até do cortar de um queijo, eu me emociono. Imagine com homenagem dessa, não é? Eu não tenho palavras para agradecer. Hoje eu falava para a Cassiane que o grande segredo de Galego é a gratidão. Mas ele não sabe o tamanho também da gratidão que eu tenho, de todos os ensinamentos que ele me passou também. Da convivência dentro da queijeira, de passar o final de semana, de dormir na casa dele, de ver a produção. É uma gratidão imensa também a Galego, em nome de todos os queijeiros. Como você escolheu um queijeiro, minha gratidão também se estende a todos os queijeiros. Como me recebem, como estão disponíveis sempre para me ensinar. Acácio, que me deu a mão, desde o começo, quando saiu a Lei Nivardo Mello. E ele me traz para esse trabalho. E é uma gratidão eterna por estar, até hoje, nessa luta junto com ele, com Cassiane e com Pedrinho. E meu filho, grande Chico, um filho que eu não pari, um filho de coração e que me deu a oportunidade e nunca deixou de desistir da luta pelos movimentos sociais, da luta pela defesa do alimento bom, limpo e justo. Que é isso que nós acreditamos. E nunca me fez desistir. Sempre me incentivou a continuar, mesmo com todos os percalços. É meu confidente, é com quem eu me socorro e me aconselho. É meu filho amado, que me deu um neto, né, agora. E é só gratidão mesmo, uma gratidão imensa. Eu já lhe disse o que você significa. Que o mundo rural do Rio Grande do Norte tem um antes e um depois, também, do seu trabalho. Porque nós éramos invisíveis. E você deu essa visibilidade ao mundo rural, Potiguar. Muito obrigado também, Andil. Agora ela fazendo eu me emocionar aqui. Cassiane, você, eu vi que aí as lágrimas desceram, né, quando o Galego, a Cássio, né, as participações deles. Pois é. A Deilton era mais durona, viu? Aí depois do queijo, não sei o que foi que aconteceu. A convivência comigo. É. Mas é isso, a gente sempre procura fazer um trabalho. É um trabalho, como a Adriana falou, de confiança. É a gente entrar na casa dele, do Galego e de tantos outros, né, que a gente tem aí no Seridó. A gente está lutando por 300 anos de história, né, Adriana, ou mais, do nosso queijo. E aí, quando a gente vê pessoas querendo se aproveitar disso, do conhecimento dos nossos queijeiros, da forma como eles vivem e de quem eles são. Então, a gente só aumenta ainda a nossa garra da gente defender. Porque aqui não é... Momento de emoção da Cassiane, junto aqui hoje, dentro desse... Essa é a prova de que a luta, né, do setor queijeiro vem a cada dia, né, conquistando o seu espaço, conquistando, né, os seus certificados, né, e isso a gente tem a maior alegria de poder mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um choro de vitória, né, é um choro de vitória, de que vocês têm conquistado, né, e por isso que aqui a gente, sempre no Seridó, se for para falar todos os sábados desse setor, a gente fala, porque é um setor nosso, criado por pessoas, lutado por pessoas, desde o setor primário, né, até o setor, né, de comercialização, terciário. Então, é muito importante a gente poder chegar aqui e mostrar, né, o sentimento de pessoas que vêm lutando a cada dia por esse setor. Então, é gratificante demais, né. Então, lembrando que hoje, né, vocês que a Cassiane têm condições de convidar as pessoas para o Festival do Queijo Queto, que vai acontecer, né, Adriana, hoje, lá em São João do Sabuji, né. Então, Adriana, pode fazer o convite, enquanto a Cassiane aqui... A gente já está chegando ao final do nosso programa, você vê que o tempo... Nós temos 20, 25 minutos, mas o tempo é pouco para a gente poder falar de coisa boa, que é o setor queijeiro. Adriana. Hoje, Festival do Queijo Quente, em São João, no São João, em São João do Sabuji, né, o produto criado por Cassiane Pedrinho, Rangel, também aí na luta dos queijos. O trabalho interessantíssimo, que é trazer de volta a cultura do queijo quente, porque só tinha oportunidade do queijo quente, que era uma tradição, quem ia para as fazendas e conseguia pegar o queijo quente ali. E o resgate, a ideia deles é trazer isso para a praça pública. E o que deixou mais feliz na primeira experiência em Caicó foi a quantidade de adolescentes. Que maravilha. Inclusive perguntando e querendo saber. Então, essa é a oportunidade para quem já comeu um queijo quente, né, comer o que comeu no passado, né, o queijo totalmente original, trazer seus filhos, seus netos, né, levar os filhos e netos para ver como isso é feito, para valorizar o trabalho do queijeiro, para valorizar o produto queijo e para valorizar o povo seridões, né. E eu queria aqui já aproveitar e agradecer a sua participação aqui. Eu quero você mais vezes aqui, que você faz parte. Eu vi a importância, eu vi o quanto, Adriana, é importante para esse setor quando nós estivemos em São Paulo, viajando pelo país e ver a credibilidade que essa mulher tem, a credibilidade que essa vem lutando. É daquela que briga, é daquela que briga mesmo pelo setor. E a gente aqui só tem a homenagear vocês com esse nosso programa Agro Sertão de hoje. Muito obrigado, Cassiane. Obrigado, Adriana, começando por você, obrigado pela sua vinda aqui, viu? Muito obrigado. Estava negociando há tempo, viu, a sua vinda aqui. Só muita gratidão. Cassiane, obrigado, viu, pela sua vinda. Obrigada, Adé, eu sou vingativa, viu? Não vai ficar barato, não. Mas, olha, Maria, a gente ficou muito feliz com essa homenagem. Obrigada, Galego, Acácio, Chico, pelas homenagens. E a todos os queijeiros, né, que nos recebem e estão junto com a agenda em mãos dadas. E a você por trazer essa visibilidade tão importante, não só para o queijo, mas para todos os produtores rurais do RM. Ok, muito obrigado, queridas. Fico muito feliz. Eu que agradeço, né, as palavras de Adriana, né, e sua também com relação ao nosso trabalho, né? Esse trabalho aqui é para fortalecer o setor, é para dar visibilidade a vocês, né? A Deilta aqui é apenas um instrumento, né, um aponte para que a gente possa cada vez mais crescer dentro desse setor. E diversos setores da cadeia produtiva, né, do agronegócio, as cadeias produtivas do agronegócio aqui no nosso estado. Agradecendo a você que esteve comigo até agora, muito obrigado pela sua participação, mas deixando o convite para o próximo sábado, a partir das 10 horas, assistir esse programa que é 100% rural. Nós vamos finalizar, hoje é dia de São João. Então, vamos finalizar com o Quadrilha Junina, que vem lá do Colégio Trindade Campelo, do bairro Silvio Bezerra de Mello. Então, agradecendo a Magna e toda a criançada que veio aí, todos os meninos que vieram aqui alegrar e deixar o nosso programa de hoje com a identidade do nosso Nordeste. Muito obrigado a vocês, viu? Vamos ficar agora, podem entrarem e fazer a festa aqui dentro do nosso programa de hoje. Forte braço, até sábado! Forte braço, até sábado! Programa Agro Sertão, oferecimento Sebrae, a Força do Empreendedor Brasileiro, Secretaria de Agricultura da Pecuária e da Pesca do Rio Grande do Norte, Seridó Rações, Queijeira Galego da Serra, Latina.